Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando do showbretro e pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio aqui da série Minecraft of Fim E, galera, minha visãozinha aqui no meu canal, hoje eu tô aqui com a Bibi Oi, gente, aqui é Bibi Uhul, e hoje, galera, vamos começar aqui essa série com o pé direito Se você gosta dessa série aqui, né, já está no canal da Bibi Deixa o like, é muito importante, né? Então, ô, Bibi Hã? Você tá feliz aqui, mano? Tô, tô muito feliz, galera Sério, se você não entender o que tá se tratando dessa série O primeiro episódio saiu lá no meu canal e vai ser assim que vai funcionar Tipo, o primeiro saiu no meu, o segundo no Pedro, o terceiro no meu, o quarto no Pedro Então, se inscrevam nos dois canais pra vocês acompanharem e acompanhem a playlist da série, né, Pedro? Sim, galera, vai ser um Minecraft survival sem mods Porque, mano, é muito, sei lá, tipo, essa versão nova do Minecraft tá muito mais da hora, parece, véi Sei lá, não sei explicar Sim Então, deixa muito like nesse vídeo, galera Vamos bater 20 mil likes, mano, que eu vou ficar muito feliz, beleza? Bibi, o que que a gente vai fazer nesse episódio aqui, mano? Cara, nesse episódio aqui, eu e o Pedro vamos construir uma residência, né, cara? Uma humilde residência Sério? Nossa, porque eu fiz outra crushing table, só uma anta Boa, Pedro Mas, Pedro, mano, você já tem alguma ideia de como pode ser a nossa casa, velho? Porque eu não tenho ideia nenhuma Mano, acho que de madeira mesmo, né, o essencial É, porque aqui em volta tem muita madeira Tem madeira clarinha, tem a da normal, tem a mais escura, tem, tipo, várias Ah, então, beleza, então é o seguinte, Bibi, acho que eu tive uma ideia da hora Hã? Nós devíamos fazer na água Aqui assim, ó É, ó Ah, naquele lago que tem na frente da nossa caverna? Aham Ah, é uma boa, mano, é uma boa Ô, Pedro, nossa, mano, vem aqui onde eu tô, só pra você ver uma coisa Cadê você? Olha aqui, tá vendo eu aqui em cima? Hã? Vem aqui, vem aqui, deixa eu mostrar o bagulho Oi Olha isso daqui, mano Por quê? Ó, 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 acabei de ver aqui, tem cana de açúcar, vai ser muito bom Olha isso daqui, mano Tem, tipo, uma caverna, uma montanha, tipo, com um bagulho embaixo Ó, que da hora Acho que tem gente de creeper ali embaixo, ó Sim, eu preciso dessas vacas aqui que eu tô sem comida, galera Ó, ó, Pedro, vamos ver se você consegue matar um creeper Ah, ele tá vindo aqui Vai, Pedro, vai, mata ele Pera aí, calma aí Ah, ele tá vindo atrás de mim Eu mato aqui um outro aqui, pera aí Vai, mata o outro, vamos ver se eu consigo Sem explodir, sem explodir Pera Fácil Aê, agora eu vou matar o outro, hein Aqui o outro, ó Deixei, deixei, deixei Ah, o Pedro, ai, explodiu O Pedro é uma anta Era pra você não matar mesmo Calma, deixa eu pegar O bom é que a gente pega essas terras Pra gente já ir pensando onde vai ser a nossa A nossa Como chama? O quê, tio? A nossa fazendinha, Pedro Fazendinha, já tem muita terra aqui Ah, tem mais O bom é que já tem dropada Bibi, vem aqui na nossa basezinha aqui, rapidão Tô indo, eu só tô pegando madeira aqui Pra gente já pensar onde vai ser então Na sua casa, né Então tá, galera No episódio da Bibi a gente deu uma mineradinha, tá Por isso que a gente tem iron e tal É, a gente fez iron Tipo, a gente tem um pouquinho de iron O suficiente pra fazer Sim, eu tenho 10 iron Não, sobrou 8 irons pra mim Eu tenho isso aqui de item E Bibi, seguinte, mano Eu vou pegar madeira então Por que a gente não faz uma ponte Até o meio do mar E lá a gente faz uma casa Uma ponte? Mais uma ponte de madeira mesmo? É, de madeira mesmo Guiando até ali no meio Hum, pode ser aqui? Pode Vai fazer essa cor então? Sim, acho que assim fica legal, né É, fica bacana essa cor Então tá, eu vou pegar essas madeiras então Tá Ah, a gente pode fazer o seguinte Eu faço a ponte dessa cor aqui E a nossa A parede da nossa casa Com a mais Mais Aquela normal, sabe? A madeira normal então Sim Tá, então tem que pegar bastante madeira, né Demais, demais A gente vai ter que lotar de madeira O nosso inventário Beleza, o machadão já tá insano, galera Vamos que vamos E galera, mano, sério Deixa muito like pra você continuar, mano Muito, muito, muito like mesmo Vamos que vamos então Bebe A gente só vai continuar trazendo Sem a gente ver que vocês estão apoiando Vocês querem mais Sim, galera Deixa muito like mesmo Ó, Bebe Hum Tem como você me... Me... Na verdade me ajudando a pegar madeira ou não? Ou você já tem madeira aí o suficiente? Eu tenho algumas aqui Eu tô fazendo a ponte Ah, então tá Então A madeira mais escura você não quer não, né? A mais escurona Ah, mas... Ah, sabe o que a gente pode fazer com a mais escurona? Ah Vamos fazer tipo o chão da nossa casa com a mais escura? É mesmo, vai ficar bacana, hein Vai ficar muito linda a nossa casa, velho Então tá Mas, galera Nossa, tem que pegar muita madeira Jesus amado, galera Mano, a gente vai precisar muito da madeira branca também Porque eu quero fazer uma... Eu peguei câncer, mano Câncer de açúcar já? Já achei que no caminho eu peguei Boa, boa, boa A gente... Mano, vamos pegar muita coisa Se a gente conseguir tipo... Melancia Ah... Que mais? O quê? Qual o nome do outro lá? Abóbora Cid Sim A Cid, né? Cata no chão, né? Sim, sim Cid pra fazer trigo a gente pega no chão, galera Mano, a gente tem que pensar em coisas legais Sabe o que a gente pode fazer na nossa casa, Pedro? Ah Tipo, tem um monte de árvore alta em volta A gente pode tipo fazer umas escadas muito loucas Ligar várias partes do mundo por pontes na nossa casa Fica muito legal Fica da hora, fica da hora E galera, a gente também podia fazer um caminho pra uma mina, né, mano? Pra uma caverna Sim, era uma boa, mano Era uma boa a gente fazer tipo... Dentro de casa Sim Uma área de mineração A gente explorava a caverna até o máximo E quando não tiver mais a gente vai lá e achar outra Uhum Vamos lá Mano, eu já tô fazendo aqui Calma, eu já tô levando as madeiras Beleza Eu tô fazendo uma coisa que vai ficar bem legal nessa ponte Porque eu tô pegando bastante cana de açúcar que eu acho no caminho Que é importante, vai ser um dia, né? Sim, vai Pra gente fazer uns bolos Mano, sabe o que eu quero muito fazer? Que eu nunca fiz na minha vida, Pedro Uma plantação automática de cana de açúcar Por favor Meu Deus, demorou nessa fase então Galera, sério pra quem não sabe como que funciona Basicamente a gente tem que fazer tudo no Minecraft, tá ligado? E zerar no jogo e matar depois o Ender Dragon e tudo mais É basicamente isso O Minecraft é o fim, entendeu? Sim Sabe quando você vai no Google ou no YouTube E tem vários tutoriais de várias coisas pra você fazer Minecraft? A gente quer fazer tudo, tudo, tudo mesmo, galera Plantação automática, trap Mano, qualquer coisa que vocês quiserem Sim, galera, a gente vai tentar zerar o jogo É basicamente isso Sim, zerar o jogo e até o fim, né? Por isso que a gente chama o nome da série É, Minecraft o fim Então tá, ó, Bibi Eu já tô indo com as madeiras Agora eu peguei bastante, mano Galera, esse episódio é meio assim mesmo Porque, mano, a gente tem que ter bastante madeira, né? Ó, Bibi, vem aqui na ponte Cadê você? É, eu tô aqui Tô aqui na ponte mesmo Pedro, e uma coisa legal Ah, nossa Meu Deus, você trouxe todas Agora vai buscar aquela bem escurona, tá bom? Aham Pedro, uma coisa que eu acho legal Que seria que a galera deixasse aí nos comentários É tipo assim, galera Quando a gente for minerar, pegar madeira, essas coisas Vocês querem que a gente faça isso em vídeo Ou faça offline E depois já volta, tipo Galera, acabou de fazer isso, não sei o quê Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu prefiro no vídeo, galera É, eu também Tipo assim, vocês e a gente pegar madeira e tal Porque depois muitas vezes você fala Ah, eu sou criativo É, e aí eu não gosto disso, sabe? Na verdade, cara Eu mesmo, eu mesmo não gosto de usar, tipo, o criativo no Minecraft Porque eu acho que perde muita graça de você e aquelas coisas, sabe? É a mesma coisa que usar hack em um jogo Quando você tem um objetivo e você vai lá e usa um hack Pra fazer a coisa ficar mais fácil Tipo, perde a graça É, perde a graça, é a mesma coisa, mano Se tivesse hack de estudar, ninguém ia fazer vestibular essas coisas Perde a graça Ia todo mundo ficar nerd Ia ficar todo mundo nerd Que graça ia ter ser inteligente Né? Bibi, nossa, peguei uma árvore inteira dessa grandona Nossa, mano, então a gente tá bem Tá, eu já vou levar aí, então Bom, madeira a gente já tá bem sossegada, Bibi Né? A gente tá muito, velho Cadê você? Tá aqui dentro da nossa caverninha Tá, vou te dropar aí as madeiras, tá? Peguei Madeira escura? Boa Pegou? Peguei Mano, então você me ajuda agora Aqui eu acho que a gente já tem suficiente, né? De... Tá, peraí, só deixa eu pegar um pouco de carne Botar no baú aqui Ai, meu Deus Vou botar couro Isso, isso, isso Não, isso aqui eu vou replantar É, a Sepin Tá, ô Bibi Cadê você? Tá, tô aqui na ponte Vem cá, que eu preciso de sua ajuda Tá, peraí É, tem tipo uma montanha Tipo, mó bom Aham, achei bastante carvão aqui, galera Olha isso Então só vai, pega Mas tá, deixa eu pegar aqui Aí, boa Galera, sempre bom ter carvão Por mais que o Minecraft Ele não seja escuro Mas mesmo assim, tipo Vem mob, tá ligado? Pra mim tá claro Porém pros mob não, então É, pode nascer muito mob junto com a gente E isso vai ser meio ruim, né? Uhum Deixa eu ver uma coisa aqui Rapidão Eu preciso ter uma ideia Na nossa casinha Um bagulhinho aqui Calma aí Ah, você já colocou tocha aqui, né? Sim, sim Lá na nossa caverninha, sim Beleza Calma Deixa eu replantar essas árvores aqui, galera Que tem que replantar, né, galera? Sim, tem que ficar bem bonito Ai, passei, eu acho Um XBB Tá, mas é aqui, eu acho E galera, a gente precisa muito achar mob, mano Pra pegar bone meal de esqueleto Ou às vezes dropar ar-flash Sim, a gente precisa fazer ar-flash Essas coisas pra melhorar Pra gente ficar mais forte, no caso, né? Sim De começo, a gente não vai fazer aquela mega casa, não, né? Não, não A gente tem que fazer, tipo Sei lá Algumas coisas Só pra dar uma melhorada no nosso Beleza, Bibi Calma aí, galera Vamos que vamos, então Vai, madeirinha Quebra Acho que eu vou puxar mais três pra cada lado Porque tá muito pequena Sério? Sim, sim Nossa, sabe uma coisa que eu quero fazer muito, Pedro? O quê? Uma piscina, velho Nossa Tá, Bibi A nossa casa Vai ficar da hora, hein? Já tem água aqui mesmo Tá, Bibi Sim Vai ficar fácil O que você vai fazer agora? Eu vou fazer um negócio de iron pra mim Que eu tenho oito Não, eu tenho oito É, oito Fazer uma picaria Beleza Depois eu preciso de uma ajuda sua aqui na casa Na reforma Tá Cadê? Aqui, ó Ó Oi, 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 oi Pega essas Essas cercas aqui E coloca na pontezinha Tá, beleza, Bibi Assim? Aham Pedro, ferrou, mano Já tá ficando de noite A gente tem que acabar logo a construção aqui, velho É mesmo, Bibi Senão ferrou Sim, vai começar a aparecer mob aqui Imagina se um creeper destruir a nossa casa Que nem foi construída totalmente Sobrou? Uhum Sobrou bastante Tá, pega isso aqui pra você também, ó Só deixa guardado Ah, beleza Já tem uma de iron Sustentação, sabe? Aham Aham Ai, meu Deus do céu Ô, Bibi Oi Você acha que demora aí a sua construção, Bibi? Mano, eu acho que não, hein, velho Não, quer dizer A nossa construção vai demorar um pouco Sério? Mas eu vou terminar o chão Mano, enquanto eu vou ir atrás de comida Eu vou matar essas vacas aqui, galera Beleza É, faz isso porque eu tô sem aqui Então boa Calma aí Ai Ô, volta Eu dei esse Mano, galera A única coisa que chata dessa versão É o PVP, mano Sim O PVP é horrível Mas, Pedro Sabe uma coisa que eu quero muito fazer na série Também Ah É a galera, tipo Mandar Desenho da série É mesmo, galera Se vocês mandarem desenho Pra eles, né É, se vocês mandarem desenho Essas coisas Vai ter o cut-in de vocês Os inscritos Beleza Uhum Então manda no Twitter No Instagram No Facebook No Snap Manda em todo lugar, galera Sim Ó, tem uma bruxa aqui, velho What the fuck Ih, ferrou, Pedro Preciso de uma ajuda Por quê? Nós vamos precisar de mais Da madeira escura Espera aí, bebê Que eu tô uma treta com a bruxa Matei Olha o Creeper agora Ih, você tá fazendo o capricho? Não Não, zumbizinho Nossa, já ferrou Meu Deus Não Boa Valeu, Creeper Creeper me ajudou, velho Mano, não morre esse zumbizinho Caraca, tá na batalha aí, Pedro? Tô, tá tenso Meu Deus do céu O zumbizinho não morria Quantas madeiras você acha que precisa? Olha, acho que Ah, bem pouquinho Umas 32 madeiras escuras Já fecha Tá, beleza Então, tô chegando aí Calma aí, galera Vamos passar essa noite aqui, meu Insanidade Nós já vamos passar a primeira noite aqui na casa, hein, Pedro? Sim Tô chegando aí, Vivi Beleza Você tá feliz aí, Vivi? Construindo? Tô, tô bem feliz Tá bem bonita a nossa casa Nossa, até parece que você já fez uma casa dessa Não, nunca fiz, na verdade Mentira, eu já fiz várias vezes casa Mas, sei lá Eu tô sentindo que essa aqui vai ser a mais bonita Boa, beleza, tá Vivi, eu tô chegando aí, tá? Tô bem do lado Mas você não ia fazer um negócio de madeira escura? Mas eu vou fazer Só o chão Tá, Vivi, eu tô chegando aí, tá? Completa aí o chão Ah, beleza Ó, tem um zumbizinho Ele tava tomando banho, Pedro Ele tinha que ir tomando banho Não, ali é ruim, esse bicho Quase morri pra ele ali Ah, é, porque quando ele sai da água ele começa a correr que nem um louco Uhum Mó demônio esse negócio Calma Vivi, já tô terminando o chão aqui, mano Beleza Um, dois, três Bloco Calma Nossa, botei tudo errado Cabeço Calma aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pronto, o chão já tá feito Beleza Nossa, tá muito legal a nossa casa Vai ver com vidro isso aqui? É, vai ser vidro Tá, vou pegar um pouco de areia Já vai colocar os vidros agora, então? Não, não, só vou pegar areia mesmo Pra deixar pronto Beleza Vou pegar um pouquinho Ai, piscou os garra, meu Deus Calma Ô, Bibi Oi Quanto vidro você acha que vai usar aí? Cara, eu acho Você vai usar painel ou vidro? Painel, eu acho painel muito mais bonito E você? Também Então tá, pronto Vou pegar um pouquinho de vidro só Beleza Mas, galera, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, viu, mano A gente já tá, olha, já demos uma evolução do caramba já no episódio Bom, o próximo episódio vai sair que dia no seu canal, Bibi? O meu vai sair quinta Olha Pula um dia Vai sair depois Então, beleza Vai sair no sábado E o meu próximo na segunda, beleza, galera? Não, o seu vai sair no domingo, galera Ué, se o seu vai sair no sábado, o que é que o meu vai sair no domingo, Bibi? É porque sábado e domingo sai episódio Ah, sai? Uhum Ah, então beleza, galera Sai no domingo, beleza? Então, beleza, galera Deixa muito like pra sair e continuar O canal da Bibi tá na inscrição Passa no canal dela pra vocês não perder o próximo episódio E depois, se você é inscrito da Bibi, passa no meu pra vocês não perder nenhum outro episódio, tá? Tamo junto, deixa muito like pra sair e continuar Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal da Bibi, como eu disse Me deixa sucesso na inscrição Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Um vídeo do canal Tem o aplicativo do canal pra Android, galera E dá um tchau, Bibi Tchau Tamo junto, galera Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau!